Matt, o que sugere? Gosto do Jerônimo. É um grande atleta, forte, veloz, talentoso. É o meu favorito. Ótimo jogador. Aceado, cara. Rosto másculo. É polivolente, sabe jogar. Ele é um rapaz bonito. Ele tem uma boa tacada, não é, Barry? A bola explode no taco dele. Ele bate a cabeça do taco na bola e quando ela encosta, ela sai voando a toda velocidade. Você consegue até ouvir. Tacadas sonoras. E nem se esforça. Tá, se ele é tão bom, por que ele não marca pontos? Ele marca bem, está na liga menor, mas vai ficar bom. Então isso quer dizer que ele só vai melhorar diante dos grandes times? Ele pode ser um bom atirador. Ele precisa de treino. Depois de quatrocentas tacadas, vai estar melhor. Ele sabe jogar. Ele joga. Ele tem marcado bem. As estatísticas são boas. Ele é dos nossos. Vamos seguir em frente. Artie, de quem você gosta? Eu gosto do Pérez. Ele tem uma batida boa. A tacada flui bem. É legal. Eu não sei. Ele acerta a bola com efeito? É, eu reconheço que ele precisa melhorar. Precisa, sim. Mas ele chama a atenção. Ele tem uma namorada feia. E o que isso quer dizer? Bom, que é falta de confiança. Certo. Não, vocês estão falando besteira. Ele tem atitude. E atitude vale. O cara chega aqui e demonstra masculinidade em poucos minutos. Ele passa no teste de beleza. Tem boa aparência, quer cumprir o papel. Só precisa de mais experiência. O que eu disse é que a namorada dele é nota seis, no máximo. Se quisermos substituir o Jambi, ele é o cara certo. Estou de acordo. Isso foi uma sugestão dele. Ah, vocês só falam. Falam lá, 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 como se fosse o mesmo de sempre. Mas não é. Estamos tentando resolver o problema. Não, vocês nem sequer estão olhando para o problema. Estamos bem conscientes do problema. Inclusive... Tá legal. Bom, qual é o problema? Olha, Billy. Todos nós sabemos qual é o problema. Nós temos que substituir... Tá legal, mas qual é o problema? O problema é que temos que substituir três jogadores cruciais e... Não, qual é o problema? O mesmo de sempre. Temos que substituir esses caras com o que temos. Não, qual é o problema, Barry? Nós precisamos de três home runs, 120 RBIs e 40 duplos para encaixar. O problema que estamos tentando resolver é que existem times ricos e times pobres. Depois de 15 metros de porcaria, aí vem a gente. É um jogo bem injusto. Nós fomos desfalcados. Nós fomos como doadores de órgãos para ricos. O Boston levou nossos rins. O Yankees levou nosso coração e vocês ficam aí. Falando bobagens sobre corpos perfeitos. Como se nós fôssemos vender jeans. Como se procurássemos um Fábio. Temos que pensar diferente. Nós somos o último filhote da cria. Vocês já viram o que acontece com o cachorro mais fraco? Ele morre. Billy, isso é muito comovente, mas acho que todos nós sabemos o que temos aqui. Temos muita experiência e sabedoria nesta sala. Você precisa ter um pouco de fé nos deixar cuidar da substituição do Giambi. Me diz uma coisa, existe outro como o Giambi? Não, exatamente. Não, não. Tá, e se existisse, nós poderíamos pagá-lo? Não. Ah, não. Não. Tá legal, então do que é que a gente tá falando aqui? Se a gente tentar agir como os Yankees aqui, vamos perder pros Yankees lá fora. Isso parece sabedoria de biscoito da sorte, Billy. Não, isso é apenas lógica. Quem é Fábio? Fábio é um modelo. Um jogador de Seattle. Não é hora de entrar em pânico. Nossos olheiros vão achar jogadores. Eles vão ser desenvolvidos. Nós vamos ensiná-los a jogar o beisebol do Oakland. Pessoal, nós fazemos isso há muito tempo. Por que não nos deixa fazer a substituição de Giambi por alguém que sabe jogar?